Estou carregando. Estou carregando. Foi. Carregando. Agora vai. Estou com sucesso. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência, ofícios da senhora Fabiana Cruzelina da Silva, deficiente intelectual em que informa que está sem receber seu benefício de prestação continuada por falta de curador e que foi destratada no foro de Ribeirão das Neves. A presidência também acusa que o presidente da comissão, deputado doutor Maurício, recebeu o projeto de lei de número 4.279, barra, 2017, no segundo turno, do qual designou como relator este deputado, o grego da Fundação. Passa-se a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2.850, barra, 2021, em segundo turno, de autoria do nobre deputado professor Wendel Mesquita, que determina que os documentos de identificação das pessoas com o transtorno do espectro autista, expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território estadual. Bom, na condição de relator, passo a emitir o parecer. Passo a leitura do relatório, deputado professor Wendel. do projeto de sua autoria. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, o projeto em análise visa determinar que os documentos de identificação das pessoas com o transtorno do espectro autista, expedidos por municípios de Minas Gerais e pelo governo do Estado, tenham validade em todo o território estadual. Aprovada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, vem agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Conforme determina o parágrafo 1º do artigo 189 do Regimento Interno, segue anexa à redação do vencido, que é parte deste parecer. Conclusão. Diante do exposto, somos, pela aprovação do projeto de lei número 2850-2021, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1 ao vencido no primeiro turno. substitutivo número 1, dispõe sobre a expedição da carteira de identificação da pessoa com o transtorno do espectro autista, CIPTEA, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais Decreto, artigo 1º, a Carteira de Identificação da Pessoa com o Transtorno do Espectro Autista CIPTEA, com validade em todo o território nacional, conforme legislação federal vigente, será expedida pelo Estado ou por municípios, nos termos do regulamento. artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Na condição de relator, em discussão, o parecer. Para discutir, com a palavra, o deputado professor Wendel Mesquita. Muito bem, quero aqui agradecer ao nosso deputado, vice-presidente dessa comissão, grego da Fundação, pelo parecer dado ao nosso projeto. Projeto esse que traz o reforço da nossa carteirinha da CIPTEA, que já aprovamos aqui no ano passado, que já é hoje uma realidade de identificação da pessoa com autismo, e esse projeto vem referendar a validade dessas carteirinhas emitidas em qualquer dos 853 municípios, que ela seja também válida em todo o território do nosso Estado. É um projeto muito importante, uma vez que visa fortalecer também as políticas municipais de cada município, ao aprovar também a sua lei municipal. Muitos vereadores que defendem a causa da pessoa com deficiência, tem projetos já aprovados nos municípios, para que o município possa emitir também a carteirinha de identificação do Altiz, e essas carteirinhas terão, então, a partir dessa lei, validade em qualquer cidade do Estado de Minas Gerais. Então, agradeço aí ao nosso deputado grego da Fundação, que convive diariamente com a realidade da pessoa com deficiência, tem uma sensibilidade muito aguçada, está no pleonasmo, mas realmente é uma sensibilidade diferenciada, e que teve esse carinho aí na relatoria desse projeto. Então, muito obrigado, deputado grego, e ficamos aí, então, já, se Deus quiser, desse projeto ir para plenário, para que a gente possa aprovar e o governador sancionar. Desculpa, é, em todo o território nacional, me perdoe aqui, em todo o território nacional. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer, como votam os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Passo à presidência, ao deputado professor Wendel Mesquita, para apreciar matéria de minha autoria. Muito bem. É o projeto de lei número 86, barra 2023, no primeiro turno, de autoria do nosso deputado, vice-presidente do deputado grego da Fundação, que dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do Estado com deficiência visual. Na condição de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado grego da Fundação, o projeto de lei 86, 2023, dispõe sobre a emissão de contra-cheque em formato acessível para os servidores públicos do Estado com deficiência visual. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da pessoa com deficiência e de fiscalização financeira e orçamentária, examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça. Essa concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma original. Vem agora o projeto desta comissão para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. Vou pular aqui a fundamentação. Então, conclusão, diante do exposto, somos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 86, barra 2023, em sua forma original. Em discussão, parecer? Pela ordem, deputado Wendel, vale aqui ressaltar a importância, deputado professor Wendel, deputado Enes Cândido, também da Comissão de Saúde, pessoa muito sensível à causa das pessoas com deficiência, dizer que hoje não é apenas a emissão do contra-cheque no formato braile, porque nós temos muitos deficientes visuais que não conseguem a leitura via braile ainda, mas é ampliar o fornecimento do contra-cheque em outras tecnologias também. Fica a cargo, então, do Poder Executivo discutir e definir quais são essas outras tecnologias que podem ser disponibilizadas. Obrigado pelo parecer favorável, relator professor Wendel, e aguardo agora a apreciação dos nobres deputados. Obrigado. Obrigado, deputado, não atendo mais quem discutir. Encerra-se a discussão e votação ao parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Devolvo a presidência ao deputado grego da Fundação. Passemos, então, à segunda parte da ordem do dia. Vamos agora discutir o projeto de lei número 253, barra 2023, em turno único, de autoria da deputada Nayara Rocha, que dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores, de TDAH e da Outras Providências. Indago ao relator, deputado professor Wendel Mesquita, se está em condições de emitir seu parecer. Em condições. avoco a relatoria do projeto. Sim. Então, passo a palavra ao professor. De autoria da deputada Nayara Rocha, o projeto de lei epígrafe dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e Portadores de TDAH e da Outras Providências. A proposição foi distribuída para as comissões de CCJ e também de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Em sua análise preliminar, a primeira delas concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1, que apresentou. Compete agora esta comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposição e cumprimento do disposto no artigo 188, combinado com o artigo 102 do regimento interno. Vou pular aqui a fundamentação e vou para a conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação em turno único do projeto de lei nº 253-2023, na forma do substitutivo nº 2, que está redigido a seguir. Deixe-me ler aqui o substitutivo nº 2. Dispõe sobre a criação do selo Empresa Amiga dos Autistas e das pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituído no âmbito do Estado o selo Empresa Amiga dos Autistas e das Pessoas com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade TDAH, destinado aos estabelecimentos empresariais que adotem política interna de inserção no mercado de trabalho de pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, e de pessoas com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade TDAH. Artigo 2º, serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com autismo e das pessoas com TDAH, entre outras, à reserva de postos de trabalho específicos, à capacitação para o exercício de funções de maior remuneração e à promoção ou patrocínio de eventos culturais dirigidos a esse segmento. Artigo 3º, são objetivos desta lei enaltecer e homenagear os estabelecimentos empresariais que promovam destacadamente a inserção no seu quadro de empregados, pessoas com transtorno TDAH. Segundo, difundir a importância da adaptação nas empresas para inserção dos autistas e pessoas com TDAH no quadro de funcionários. Artigo 4º, o estabelecimento detentor do selo empresa amiga dos autistas e das pessoas com TDAH poderá utilizá-lo em suas peças publicitárias. Parágrafo único, o prazo de participação e uso publicitário do selo, na forma do capte deste artigo, será de dois anos, podendo ser renovado por iguais períodos, sempre condicionado a outras iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Volta a palavra ao presidente. Encerra essa discussão em votação o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei número 3031, do ano de 2021, em turno único de autoria do deputado Zé Guilherme, que declara de utilidade pública a Associação de Deficientes de Córrego Fundo, com sede no município de Córrego Fundo. Como relator da matéria, opinei por sua aprovação na forma original. Em discussão o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota o deputado professor Wendel Mesquita? Voto sim. Como vota o deputado Enes Cândido? Voto sim. Eu também voto sim. Aprovado o projeto. Ok. Requerimento número 1251, barra 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG, pedido de providências para que seja observada a jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal, número RE 123-7867, no que diz respeito à aplicação analógica do direito assegurado pela Lei Federal nº 8.112, de 1990, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, em relação à redução de jornada dos servidores estaduais responsáveis por dependentes com deficiência. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1252, barra 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde, pedido de providências para edição de novo ato normativo, visando ampliar os recursos financeiros e as ações destinadas ao fomento da rede de cuidados à pessoa com deficiência do SUS-MG. Em especial, no âmbito da atenção ao público com transtorno do espectro autista. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 1253, barra 2023, turno único. Requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para ampliação dos serviços e reforço do número de servidores nos centros de referência de educação especial inclusiva nas regiões do Estado, visando melhorar o atendimento escolar dos alunos com deficiência, como aqueles com transtorno do espectro autista. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. Requerimento número 1254, barra 2023, turno único. Requer seja encaminhada a coordenadoria estadual da pessoa idosa e da pessoa com deficiência da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para que se verifiquem eventuais violações de direitos, tendo em vista as denúncias apresentadas na primeira reunião extraordinária da comissão, que tratou das dificuldades vividas pelas pessoas com transtorno do espectro autista e por suas famílias. Autor, Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, o requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Muito bem. Pela ordem, deputado, quero apresentar um requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o deputado que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública no município de Carmo do Paranaíba para debater as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência na região do Alto Paranaíba. Esse requerimento é importante. Semana passada eu estive visitando a cidade de Carmo do Paranaíba, na região, deputado Alto do Paranaíba, e lá, junto à vereadora Mayra, nós estivemos visitando a APAI, uma escola especial pública do Estado que a gente tem na cidade, e várias outras instituições que trabalham em prol das pessoas com deficiência. E ali a gente viu a necessidade desta casa, a Assembleia Legislativa, desta comissão, e está ali na região fazendo um debate sobre a questão da política voltada para os direitos da pessoa com deficiência. Então, ali a gente assumiu um compromisso, enquanto deputado, membro titular dessa comissão, de aprovar essa audiência pública. Então, fica aqui apresentado este requerimento para que a gente possa marcar uma data, e fica aqui o convite a todos os deputados, ao nosso vice-presidente, deputado grego, deputado Enes, governador Valardales, aqui presente também, e todos aqueles que têm na sua bandeira a causa da pessoa com deficiência. Fica, então, o convite para a gente estar lá numa data que será agendada para fazer esse debate, tanto no município de Carmo do Paranaíba, quanto nos outros municípios da região. Então, esse é o nosso requerimento. Em votação, requerimento. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Sobre a mesa, alguns outros requerimentos. Requerimento de comissão, número 1943, barra 2023, do deputado Cristiano Silveira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que este subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, 5º, do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater a importância da inclusão e da promoção dos direitos das pessoas com deficiência auditiva, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a ser realizada em setembro, em celebração ao mês Setembro Azul. Sala das Comissões, 16 de maio de 2023. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Requerimento de comissão, número 1671, de 2023, excelentíssimo senhor presidente, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A deputada que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º, a do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, se infra em Belo Horizonte, pedido de providências, para que se proceda a designação de responsável pela concessão do passe livre aos deficientes para o transporte coletivo intermunicipal, bem como que seja unificado o procedimento para obtenção do referido benefício, preferencialmente no formato digital, tendo em vista que atualmente o procedimento de concessão tem sido realizado pelas empresas privadas concessionárias do serviço de transporte, cada qual a sua maneira, o que tem tornado ineficiente à prestação do serviço público àqueles que necessitam do passe livre. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Temos também, sobre a mesa, o requerimento de comissão número 1777 barra 2023, excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O deputado que este subscreve requer nos termos do artigo 103, terceiro C do Regimento Interno, seja formulado o voto de congratulações com o professor Alexandre Scherel, vereador do município de Betim, pelo sucesso da audiência pública que teve como tema Cuidados com as pessoas com o transtorno do espectro autista, TEA, e a garantia de direitos realizada no plenário da Câmara de Vereadores daquele município em 26 de abril do presente ano. Em votação requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Passo a direção dos trabalhos ao deputado Enes Cândido para a votação de proposições de minha autoria. Ok. Com a palavra o presidente da comissão para apresentar os requerimentos de sua autoria. Requerimento de comissão número 1851 barra 2023, excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103, terceiro, a do regimento interno seja encaminhada ao sindicato das empresas de transporte de passageiros do estado de Minas Gerais, Sindipaz, em Belo Horizonte, pedido de providências para que retomem caráter de urgência a emissão da carteira sindipasse, até que o governo estadual indique expressamente o órgão encarregado desta função, de modo a garantir às pessoas com deficiência o acesso à gratuidade no transporte coletivo intermunicipal, previsto pela lei número 21.121 de 2014. Este requerimento é assinado pelos deputados grego da fundação, deputado doutor Maurício e deputado professor Wendel Mesquita. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de comissão número 1850 barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas à secretaria de estado de governo as notas taquigráficas da sexta reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater a concessão de gratuidade para pessoas com deficiência no serviço intermunicipal de transporte coletivo de passageiros, em especial a interrupção de emissão da carteira Sindipasse para conhecimento assinam este requerimento os deputados grego da fundação deputado doutor Maurício deputado professor Wendel Mesquita em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontra aprovado o requerimento temos também apreciação do requerimento de comissão número 1849 barra 2023 excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência os deputados que estes subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 terceiro a do regimento interno seja encaminhada a secretaria de estado de governo se gove pedido de providências para que tome as medidas necessárias para que o governo estadual assuma incumbência pela expedição da carteira sim de passe a exemplo do que já é feito para a emissão da CIPTEA carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista de modo a efetivar para usuários com deficiência o direito a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal de que trata a lei número 21 121 de 2014 uma vez que a referida lei não define de modo expresso responsável pela emissão do documento para concessão da gratuidade subscrevem este requerimento os deputados grego da fundação deputado doutor Maurício e deputado professor Wendel Mesquita em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento devolvo a presidência ao deputado grego da fundação aos nobres deputados professor Wendel Mesquita e deputado Enes Cândido mais alguma observação que os senhores desejem antes de encerrar trago aqui ao conhecimento desta comissão uma solicitação de uma mãe de uma jovem autista de 16 anos da cidade de Laranjal a senhora Marcela que ontem através de um telefonema pede o apoio desta comissão e dos nobres deputados para que a gente possa auxiliar com todo o suporte possível na criação de uma associação de defesa dos direitos dos autistas na cidade de Laranjal tendo em vista que a cidade ainda não tem nenhuma entidade que defende os direitos das pessoas com deficiência trago ao conhecimento de vocês e tenho certeza Marcela e demais pais e responsáveis das pessoas com deficiência em Laranjal que essa comissão estará sempre à disposição para auxiliar naquilo que for possível na criação desta importante entidade na cidade de Laranjal cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária da semana que vem e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos Obrigado a todos